Estavam presentes os prefeitos das cidades de Alterosa, Arceburgo, Cabo Verde, Monte Belo, São Pedro da União e de Guaxupé. Além dos secretários de Educação, esteve no evento a Superintendente Regional de Ensino de São Sebastião do Paraíso. Eventos como esse são oportunidades grandes de encontro, de troca de experiências e principalmente de uma parada para reflexão da sua prática pedagógica e também de criar novas perspectivas. Sem dúvida nenhuma, todo o Congresso traz novidades, ele faz uma reflexão com os educadores e isso tem reflexo direto na prática pedagógica do dia a dia em sala de aula. Então, com certeza, os nossos professores aproveitaram e levaram todo o conhecimento adquirido para a sala de aula. Isso torna a educação da nossa cidade de Guaxupé e dos municípios também no nosso entorno, uma educação de qualidade. A emoção do evento ficou por conta do Coral Municipal de São Pedro da União. As palestras serão ministradas por 12 especialistas de Guaxupé, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Espanha. Durante o Congresso, os professores serão capacitados para tornarem as aulas mais atrativas e dinâmicas, buscando o maior aproveitamento dos alunos na sala de aula. Fábio foi um dos palestrantes da noite. Ele falou sobre como os professores devem superar os medos para ensinar melhor os alunos. Temos que aprender a lidar com as situações, enfrentar as dificuldades emocionais, porque a coragem só existe porque existe o medo. Se não existisse o medo, não tem necessidade da coragem. Então a coragem é importante ter, porque o lugar mais seguro para o avião ficar é no chão, mas ele foi feito para voar. Então nós também fomos feitos para enfrentar esses medos, as dificuldades da vida e tirar proveito delas para a gente ter mais sucesso. O prefeito Roberto Luciano, que também é professor, falou sobre os desafios destes profissionais nos dias atuais. Nós sabemos as dificuldades que os professores profissionais da educação encontram, especialmente com a maior competição. uma pela televisão, depois o videogame, depois o computador. E o professor tem que estar permanentemente qualificado, preparado e reciclado permanentemente para que as coisas possam avançar. Este ano, sinceramente, são as melhores possíveis. Tanto é que demonstração da grande quantidade de professores, secretarias e municípios que estão participando do Congresso. realmente vislumbrando que a educação e essa capacitação é o caminho certo para melhorar cada vez mais a nossa educação a nível regional.